Fifty languages. Eighty. Oitenta. Antictives, three. Adjetivos, três. She has a dog. Ela tem um cão. The dog is big. O cão é grande. She has a big dog. Ela tem um cão grande. She has a house. Ela tem uma casa. The house is small. A casa é pequena. She has a small house. Ela tem uma casa pequena. He is staying in a hotel. Ele mora num hotel. The hotel is cheap. O hotel é barato. He is staying in a cheap hotel. Ele mora num hotel barato. He has a car. Ele tem um carro. The car is expensive. O carro é caro. He has an expensive car. Ele tem um carro caro. He reads a novel. Ele lê um romance. The novel is boring. O romance é cansativo. He is reading a boring novel. Ele lê um romance cansativo. She is watching a movie. Ela vê um filme. The movie is exciting. O filme é excitante. She is watching an exciting movie. Ela vê um filme excitante. Ela vê um romance cansativo. Ela vê um romance cansativo.